Música Eu acho que é um evento muito importante para nós aqui como indústria brasileira nessa situação da crise, porque ajuda os profissionais e as empresas a atualizarem nos temas da rola, que são muito importantes serem aplicados aqui no nosso país para a nossa indústria ganhar competitividade e melhor se adaptar às necessidades do tempo. Eu já participei há dois anos e nós mesmos fizemos projetos muito bonitos, muito bons com o Master Alpha. Os resultados constam, os projetos Lean que nós iniciamos há dois anos, ajudaram a melhorar a competitividade da empresa toda e facilitar a nossa expansão e a exportação da América Latina. O meu interesse é mais geral, saber as novidades do Lean. E claro, a palestra do Sr. Ballet foi espetacular e a gente tem que aproveitar uma oportunidade dessas, tendo um especialista como Ballet aqui no Brasil e tem que participar. já está na prática, porque como consequência dos projetos Lean estamos trabalhando nos elementos do Lean na nossa empresa e claro, estamos afinando, estamos melhorando ainda, mas não desistimos. também, estamos smartphone revolucionário com onet Malína e o Nefes. A gente tem que voltar para ela. u intriguing hoje